Vamos lá. Quero te parabenizar por você estar vacinado, certo? Obrigado, obrigado. Por ir para a Europa. Por mais que você faça sempre falso testemunho junto com a sua turminha. E você tem sido bastante crítico, né, cara? As vacinas. E sempre muito favorável também. Eu trouxe colinha. As cloroquina. Não, isso aqui são as provas, certo? São as colinhas. Então aqui, ó. Entrou as colinhas, gente. Então aqui tudo que você falou a respeito de cloroquina, de invermectina, tá? Qual câmera eu posso mostrar? Aqui. Aqui. Beleza. Então tudo que você mostrou a respeito de cloroquina, de invermectina, tá? Eu queria saber se hoje, se sua mãe tivesse algum problema, se você recomendaria para ela cloroquina, invermectina ou nebulização? Não sou eu, né? É o médico que decide isso. Ele tem a prerrogativa dele de médico de aceitar. Se ele quiser aceitar, ele receita. Não, mas você... Você é médico? Você deixaria? É óbvio que eu deixaria, velho. Se fosse nebulizar com cloroquina, você deixaria? É o médico que decide. Eu ia te perguntar o seguinte, né? Ahn... Pegar colinho, esquece. Não, sim, claro, claro. Vou pegar sim, tá? Vai lá. Primeiro da sua viagem de Dubai, quais foram os contratos e os benefícios que você trouxe para o povo de Belo Horizonte nessa viagem que você fez? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta de mongoloide, então eu já vou te explicar. Certo. Então já foi, ó, travequeiro faz... Mongoloide não, desculpa, não doloide. Vai ser melhor. Pode ser? Beleza. Pode chegar aí. Tá aqui, ó. Sabia que ele ia fazer isso. Conversei aqui, pessoal, com o Jalal Jamel, difícil o nome, vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque, com o presidente também, Nafal Assa Moça, que é presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Brasil e Iraque. E eles vão me passar um projeto de urbanização das favelas. Isso eu converti, tive lá o contato com ele. Se eu não tivesse ido lá, eu não teria conseguido isso, né? Ele vai me passar tudo isso. Tive contato também com o Fernando Augusto, que é airport manager ali da Zurique Airport Brasil. Falso Varela Cansado, que estava ali com a FIENG. Conheci também o presidente da FIENG, o vice-presidente da FIENG, que é o Renê, está aqui também o Renê. Então, todos esses foram não somente, eu fui lá para poder, óbvio, aprender, que foi o primeiro vídeo que eu fiz, se eu tivesse um mínimo de compromisso com a verdade, foi isso que eu fiz. Falei, eu estou indo lá para poder aprender, inclusive sem utilizar dinheiro público. E o que a sua narrativa e todo o seu grupinho fez, colocando como se eu tivesse usado dinheiro público, eu tivesse tomado vacina para poder ir para Dubai. Você compartilhou um vídeo como se tivesse feito isso, que não precisa de vacina para poder ir em Dubai. Então, foram mentiras que vocês fizeram. Eu não utilizei dinheiro público para poder ir para... Eu utilizei meus próprios recursos. Óbvio que o meu dinheiro, se você não está descobrindo aqui a pólvora, que o meu dinheiro é público, assim como qualquer servidor público. Agora, você está questionando outros políticos, como por exemplo, Kim Kataguiri, que viajou no Japão no começo do mandato. Agora, virou-se crime ou algo errado, eu utilizar o meu dinheiro da forma que eu quero. Eu poderia ter viajado para qualquer lugar, para a Argentina, para a Europa, mas eu quis, cara, viajar ali para a Expo Dubai, maior evento empresarial do mundo. Ou seja, o que a sua turminha fez foi exatamente aquilo que você me acusa, que é a fake news, que é mentir. Quantas pessoas estão aqui me questionando e falando, Nicolas, você foi no avião do presidente? Não, não fui. Você ficou no hotel do presidente? Não, não fiquei. Eles te pagaram a passagem para você? Não, não pagou. Vocês, inclusive, compartilharam um vídeo dizendo que eu tentei dar um golpe no shake. Olha qual escroto é isso. Como é que é o golpe no shake? É, exato. Ah, você não viu? Ah, você não viu não? Você fez um vídeo reagindo. Qual golpe no shake? Foi o que eu perguntei para eles. O Dubai Cruzeiro? É, 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 é isso que você tem para falar de mim, se você quiser conversar. Não, eu achei engraçado. Se você achar engraçado, eu também, porque foi uma piada. Só que saiu na mídia, como se tivesse sido, eu tentando dar um golpe no shake. Olha o marabalhinho que vocês têm que fazer para poder falar contra mim. Mas... Que não, você compartilhou um vídeo dizendo isso. Ok, pode falar, depois eu falo. Você compartilhou um vídeo dizendo isso, ou seja, você fez uma mentira. E aí eu tinha mostrado documento, antes de eu viajar, mostrando um documento do governo oficial dizendo, olha, ele está indo sem ônus, sem custo. Quem vai custear isso é o próprio vereador. E aí depois postei ainda as palavras da presidente da Câmara de BH, Nelly Aquino, dizendo que ela nunca bancou nenhum tipo de viagem em mim, nem mesmo de nenhum outro vereador. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, que eu fui, né, barrado lá no Cris, você disse, dinheiro público para poder turistar no Rio de Janeiro. Você fez falsa acusação. Então você, na verdade, faz falso testemunho. E você é um mentiroso, é isso. Ou seja, você é uma pessoa, né, um roqueiro fracassado, ninguém sabe até hoje o nome da sua banda, que fica falando um monte de coisa no YouTube e que até hoje, e que até hoje fica fazendo mentiras, porque você é tarado pelo Bolsonaro e teve um surto coletivo de inveja contra mim. Foi isso que aconteceu agora. O mínimo que você pode fazer agora, depois eu falar o tanto de mentira que você fez contra mim, é falar assim, opa, pessoal, verdade, perdão, o Nicolas não viajou com dinheiro público, ele também não tomou vacina só para ir para Dubai. Na verdade, tudo que eu falei foi mentira. Eu acho que ficaria muito mal depois eu mostrar tudo isso aqui, no mínimo não ter uma retratação suí, né? É a hombridade. Agora eu posso falar. Então vamos lá. Fica à vontade. Eu não falei que é crime, eu falei que é imoral. Mentira. Mentira. Mentiroso. Coloca lá onde eu estou falando que é crime, tá bom? Você é mentira. Você afirmou que eu estava usando dinheiro público, isso é mentira. Então, Nicolas, só deixa ele falar. É, deixa ele falar. Deixa ele falar. Não, depois vem. Então é o seguinte, o seu dinheiro, ele é pago pelo contribuinte. Pessoas como eu pagam o seu dinheiro. Você está à mercê do escrutínio das pessoas. Se o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro pagou qualquer despesa sua, nós nunca saberemos, porque existe um sigilo no cartão corporativo de 100 anos. Então calma aí. Rezinho de deboche não, depois você fala. Rezinho de deboche não, você está falando que o presidente talvez é uma possibilidade de ele ter pagado o cartão corporativo comigo? Olha aí, olha que marabarista você poder me incriminar de algo. É hipótese que você vai tratar aqui, não é de fato? Cara, ele vai deixar eu falar? Não, então. Ah, está de sacanagem. Você não vira bagunça. Que marabarista é esse? Trabalha com hipótese aí, vai. Trabalha com hipótese. Tem fatos nenhum. Tudo bem. Você mostrou os cartãozinhos que os árabes deram para você, mas você não mostrou nenhum contrato concreto. Eu ia falar que eu ia fechar contrato? O que é que eles vão fazer em Belo Horizonte e se isso aí vai acontecer em qualquer lugar do teu mandato. Nada disso. Então, vamos voltar ao raciocínio. A raciocínio. Muito obrigado, cara, você ter tomado vacina, você ter nos protegido e tudo mais. Você não conseguiu mostrar nenhum tipo de contrato que você fez em Dubai. Nada que você trouxe para o povo de Belo Horizonte. Eu sei que você foi para fazer turismo, de verdade, né? Não, só para aprender. É normal. Ok. É normal aprender. E a população de Belo Horizonte vai ter o benefício disso quando? Uai. Você não viu que eu acabei de falar aqui com você? Você mostrou uns cartões dos caras, cara. Se eu vou numa feira de município, eu mostro os cartões. Que é o de conhecer algo para poder trazer para a sua cidade. Lá, por exemplo, a partir desse momento, eu tinha conhecimento sobre esse projeto de urbanização. Eu consegui vir lá em vários pavilhões, coisas que estão acontecendo nas cidades inteligentes que eu posso trazer para BH. Quando BH vai ter isso? Mesmo assim... Não, pera. Mesmo assim... Quando BH vai ter esse benefício? Eu posso viajar para onde eu quiser, meu irmão. Qual contrato você fechou? O que eu falei? Eu prometi que eu ia fechar contrato? O que você trouxe para BH? É o seu salário. Eu fiz uma viagem. As pessoas pagam o seu salário, campeão. Então, pera aí. Eu gasto o meu salário do jeito que eu quiser, meu irmão. Exatamente. Mas as pessoas têm direito de cobrar o que você faz com o seu tempo alto. Você eleitou de BH? Você eleitou de BH? Eu sou um brasileiro. Você está cobrando quem, então? Eu sou um brasileiro que paga imposto, meu irmão. Você paga o meu imposto? Eu não pago, meu irmão. Você paga o meu salário. Lógico que pago. Eu pago nada. De cada R$10 que São Paulo arrecada, R$9 vai para o governo federal, que depois é repassado para pagar o seu salário, campeão. Você cobrou o KIN na viagem de São Paulo? De Japão? O que ele foi? É o cara que mais economiza. Não tem nada a ver com o KIN, não, cara.